Música Olá, bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 58 minutos, o Boletim Tempo começa agora. Dois homens foram mortos ao trocar tiros com a polícia no Morro da Liberdade, Zona Sul da capital. Eles haviam acabado de executar um jovem na mesma rua, quando se depararam com uma viatura da polícia militar na fuga. Valdir Adriano, conta pra gente, Valdir. Pois é, Bruno, esse triplo homicídio aconteceu ontem à noite, aqui na rua Dona Mimi, atual São Benedito, no bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Conforme relatos de policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária, um rapaz de 18 anos, um estudante identificado como Jefferson Emiliano de Moura Campos, foi executado aqui próximo a um lanche na rua São Benedito. Ele tinha acabado de sair de uma escola estadual aqui próximo, ainda tentou fugir dos atiradores e se refugiar dentro desse lanche, quando foi executado. Na fuga, os bandidos, pelo menos cinco, estavam dentro de um palho branco. E quando tentavam fugir aqui pela rua São Benedito, cruzaram com policiais militares da 2ª SICOM, que faziam patrulhamento. Dois dos suspeitos trocaram tiros com a polícia e foram alvejados. Um deles morreu dentro do próprio carro. Foi identificado como Lincoln Benício da Silva, de 22 anos, conhecido como Nanico. E o outro rapaz, que também ainda tentou fugir a pé, depois de colidir o carro com outro veículo que estava estacionado, também morreu em decorrência dos ferimentos. Ele foi identificado como João Vitor dos Santos Monte e também tinha 21 anos. Conforme a polícia, esses dois aí já tinham extensa ficha criminal, assim como também a vítima, o Dentinho, que morreu aqui no Lanchonete. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas até agora não há pista dos outros dois suspeitos, outros três suspeitos que fugiram com uma arma longa durante esse tiroteio que teve aqui na rua São Benedito, no Morro da Liberdade. Eu volto com você ao estúdio. O bairro está perigoso, né? Em Parintins, a polícia transferiu para Manaus um homem procurado pela justiça por estupro. O crime aconteceu em maio deste ano. Tadeu de Souza, direto da ilha, tem os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, nós acompanhamos na tarde de ontem a transferência para Manaus deste rapaz. Esse que você está vendo nas imagens de Zé Pimentel. É Márcio Romero, do Nascimento Silva. Ele tem 32 anos. Ele é acusado de ter estuprado uma jovem em Manaus. O crime foi praticado em maio deste ano, num terreno baldio, na Avenida Noel Núteos, na zona norte da capital do estado. Ele, depois de praticar o crime, qual é a gravidade? Além, é claro, do estupro, que é um crime hediondo. Ele, a vítima, estava grávida e, em consequência do estupro, perdeu a criança. Ele fugiu para Juruti, no estado do Pará. Estava escondido em Juruti. Foi localizado e preso no mês de junho, no final do mês de junho, durante o Festival Folclórico aqui de Parintins. E, ontem, ele veio para Parintins e o delegado Adilson Cunha, que daqui a pouco vai estar conosco no Agora, ele transferiu, fez a sua transferência para a capital do estado. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Na cidade de Borba, mais um registro de assassinato. Dessa vez, a vítima foi Lindauro de Souza Saraiva, conhecido como Tito, que tinha 62 anos e era proprietário de um mercadinho, vítima de um assalto às 5 horas da manhã de hoje. O homem foi morto com golpes de picareta e encontrado enrolado em uma rede. O clima na cidade é tenso e por causa do lixamento do último domingo. Um reforço policial foi enviado ao município, mas nem assim os criminosos se intimidaram. Esse já é o terceiro assassinato, só neste mês. Na tarde de ontem, os rodoviários pararam as atividades mais uma vez. Já é a 16ª paralisação só até agora. 50% da frota deixou de circular por quase duas horas na área central. A principal reivindicação é novamente o reajuste salarial. No terminal de ônibus da Constantino Nery, os usuários do transporte coletivo seguiam a pé. Outros aguardavam pelos coletivos e avisavam a família sobre a paralisação. Quem não aguentou a espera teve que encontrar outros meios de voltar para casa. Me der essa pernada lá para o centro para ver se consigo pegar um alternativo, não sei. Porque é, tem que chegar em casa. Pegar um táxi, porque eu preciso ir para casa. Eu não vou ficar aqui esperando o que é a boa vontade deles. Não é justo, né? Os ônibus ficaram parados em fileiras ao longo da avenida Constantino Nery, no Terminal 1 e na Leonardo Malcher, no centro. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação foi uma decisão da categoria como uma advertência para cobrar dos empresários o pagamento integral do salário, que, segundo eles, está atrasado há 10 dias. De acordo com o estado só a metade, outros 150, 200. Aí a pessoa tem um compromisso de 500 reais, mas vai pagar, né? Os motoristas e cobradores pedem também o depósito das férias e a ativação do plano de saúde. As reclamações já foram parar na justiça, mas até agora nada foi resolvido. Não foi cumprido nada no Ministério Público de Trabalho, né? Que era reajusto agora, dia 20. Pagamento de franquias, que era 1.500. As empresas continuam cobrando 10 mil reais, 5 mil reais, certo? Pagamento já atrasado. Então, não tem acordo, não foi cumprido nada pelas empresas de transporte. Eles sabem das dificuldades do sistema. Eles sabem que as soluções estão sendo encaminhadas. Estão ao par de tudo. Mas fazem isso aí, eu não sei com que objetivo. Porque cada vez que eles paralelam o sistema, menos recursos entram no sistema. Significa que eles põem em perigo os empregos dos liderados deles. O Sinetran confirmou atrasos no pagamento, com um déficit de 10 milhões de reais por mês na arrecadação do sistema de transporte público. Nós estamos em negociação permanente, tanto com a Prefeitura quanto com os rodoviários, para buscar medidas para sanar isso. Ganhos de produtividade, benefícios fiscais, incentivos fiscais, que reduziriam o custo. E reduzindo o custo, você consegue reequilibrar o sistema. A paralisação durou pouco menos de duas horas e os ônibus já voltaram a circular. O Sinetran não divulgou o número de usuários prejudicados. Delfina Aziz, mães do ex-governador e senador Omar Aziz, faleceu hoje, às duas da manhã, aos 81 anos. Dona Delfina desenvolveu diversos trabalhos educacionais e humanitários, com destaque para o período em que foi presidente da APAI. Sua atuação na sociedade aqui no Amazonas foi reconhecida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Manaus, que a homenagearam oficialmente em vida. O senador Omar Aziz emitiu nota no qual se despede de Dona Delfina, referindo-se a ela como guerreira-mãe. O velório será realizado na funerária Almir Neves, localizada no centro de Manaus. Manaus amanheceu encoberta por uma forte neblina nesta sexta-feira. Diversos pontos da cidade, principalmente os localizados próximos a áreas verdes, tiveram visibilidade diminuída. Os motoristas tiveram que trafegar com cuidado redobrado. De acordo com informações divulgadas no site da Infraero, o aeroporto internacional Eduardo Gomes precisou operar por aparelhos, por conta das condições meteorológicas e até sete horas. Dois voos foram cancelados, um que iria para Brasília e outro que vinha de Belém para Manaus. Vamos falar de coisa boa porque mês de julho significa férias para muita gente. E para aproveitar esse período de folga nas escolas, os pais buscam alternativas. Opções de lazer não faltam em Manaus. História de livro infantil. Foi nisso que esse shopping da Zona Norte de Manaus apostou para atrair a criançada nesse período de férias. Eu vou brincar. É um momento de férias que é muito importante na vida dela, entendeu? Para brincar, ainda mais nesse shopping aqui tão maravilhoso, entendeu? E está com essa exposição do João Pé de Feijão, né? Que é uma coisa histórica, né? A preocupação aqui é garantir a diversão da família inteira. O gigante está lindo, né? Essas peças, piscina de bolinha, sempre um encantamento para criança. E tem esses tobogãs gigantes que, assim, dá para ir adulto, mas a gente fala que só pode até 1,40m. Até porque é brincadeira para criança, né? Mas está fazendo bastante sucesso, que bom. O Centro Cultural Povos da Amazônia também tem programação especial, uma colônia de férias para animar garotada. Aqui os maiorzinhos encontraram na biblioteca livros interessantes. É, é que eu achei interessante, muito legal. A minha tia me cadastrou e quis vir. O cadastro pode ser feito na hora e, além do espaço para leitura, tem o cinema e visita na Sala Filhos da Nossa Terra, que encanta com as esculturas feitas de argila. Nós estamos com uma programação durante todos os fins de semana, de julho agora, e ela é totalmente gratuita. Neste shopping da Zona Centro-Sul, o tema das férias é Frozen, com a história da princesa Ana, que enfrentou as montanhas de gelo para encontrar a irmã, rainha Elsa. E claro que a música dessas personagens encanta as crianças. Aqui elas podem soltar a voz. Eu não posso mais segurar. Aqui é o evento Frozen, evento da Disney oficial, que vai ficar durante todo o mês de férias, até o dia 12 de agosto aqui no shopping. A Gisele mora em Boa Vista e escolheu Manaus para passar as férias com a filha Gisela, de um ano, e elas ficaram encantadas. Não tem como a gente não se encantar e se divertir junto com ela, né? E quando perguntamos quem está gostando das férias... Eu! Legal, né? E às 10h50 é a hora do programa da comunidade, com ela a Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa, Radiante de Laranja hoje. Tudo bem, Márcia? Bom dia. Bom dia, Bruno. É porque hoje é sexta, hoje tem música no programa. Que massa! Sexta-feira 13, hein? Sexta-feira 13, dia do rock! Ainda tem isso. Mas hoje não vai ter rock no programa, não, viu? Mas você que tem do outro lado acompanhando o nosso Boletim em Tempo, daqui a pouquinho tem agora. E tem também Ronda Policial no nosso programa. A gente vai trazer hoje no nosso... Agora, a apreensão de 40 quilos de drogas no porto de Tonantins. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está acompanhando o nosso programa. Hoje também tem denúncia da comunidade. E na denúncia da comunidade de hoje, a gente vai trazer a comunidade Santa Marta. Nós falamos disso ontem no programa, não deu tempo de entrar, mas hoje a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Porque a comunidade Santa Marta já foi alvo de denúncia aqui no programa em agosto de 2017. E até agora, nada foi resolvido. É destaque que a gente vai trazer para você. Hoje tem um na minha casa agora. O Emerson já está por aqui, pela redação, pegando a pauta dele. E ele vai aqui pertinho mesmo, viu? Ele vai aqui para o bairro Nossa Senhora das Graças, no Beco do Macedo, conhecido como Beco do Macedo. Vai fazer aquela alegria, aquela animação. Porque, afinal de contas, hoje é sexta-feira e tem premiação para quem está acompanhando o nosso programa da comunidade. E tem premiação direto na comunidade com o Emerson Santos. Hoje tem o Agora Tô Chique com o Jean Carlos, que vai trazer a transformação da Dark Clay, nossa telespectadora, que já era bonita e a beleza dela foi aprimorada lá no Espaço Amanda e é destaque no programa da comunidade de hoje. E hoje tem a atração, o Lucas Moribanda. O pessoal já está aqui esquentando aqui os aparelhos. Tem agora a festa amanhã. Vai ter muita festa no estacionamento do Shopping Felipe Dau. Tudo isso e muito mais às 10h50 no nosso programa da comunidade. Bruno. Obrigado, Márcia. Bom programa para você. Muita festa no Agora, amanhã, né? Muito obrigada e você vai estar lá também, né? Vou estar lá junto com vocês. Tá bom. Obrigado, Márcia. Nada. Bom programa. Obrigada. O Boletim Tempo fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao vivo, às 10h da manhã, na tela do SBT Amazonas. Para você, um excelente fim de semana.